Roberto trocou a favela pelo asfalto, mas não conseguiu escapar dos estragos provocados pela chuva. Ele fez essas imagens do apartamento invadido pela água, durante a tempestade da semana passada, no conjunto habitacional Morar Carioca, em triagem. No local vivem moradores de várias áreas de risco que perderam as casas em enchentes. Trauma que ainda não foi superado, apesar da nova moradia. Acho que piorou muito, sabe? Nada mudou. Cada chuva que vem eu fico mais amedrontado. Não por mim, pela minha mãe, que é uma senhora de 82 anos, com deficiência visual, com eles e pela na perna, entendeu? A água entra, fica boiando, ela não sabe o que fazer. Sensação de invasão, invadir minha casa, matar minha mãe. Algumas áreas são críticas e os flagrantes assustadores. Pessoas ilhadas, carros arrastados pela correnteza. A impressão é que veículos sob rodas viraram lanchas. Um sofrimento que não depende mais de endereço ou classe social. Cenas que reforçam a sensação coletiva de medo. Basta o céu escurecer para aumentar o estresse provocado pelas chuvas. Ai, árvores, afogamento, as ruas enchem-se, né? A gente vê muita coisa ruim acontecer. A cidade toda para quando chove, né? Não tem infraestrutura que dê conta, né? Impressionante. Esse problema tem quantos anos já? O problema antigo foi agravado pelo desmatamento. A ocupação das encostas acelerou o escoamento da água. Mas quando não a vazão, uma simples chuva vira um grande pesadelo. Se elas fossem preservadas e os cuidados fossem tomados há mais tempo, por exemplo, de desvio de cursos d'água, como hoje está se fazendo, construção de piscinões, como hoje está se fazendo, de eventualmente o desvio na área mais próxima à cabeceira, através de túneis extravasores, levando a água da Tijuca em direção já à Gávea e lançando em outras bacias hidrográficas, que é um problema de abandono parcial das águas que chegam numa bacia hidrográfica para serem jogadas, então, em outra bacia hidrográfica vizinha. Esse tipo de obras é que faz com que diminuam essas cheias. O Canal do Mangue recebe a água de 11 rios, rota dos bairros mais castigados da Zona Norte, como a Tijuca. Roberto e a mãe nem desconfiavam que viviam em uma das regiões mais perigosas do rio. No ano passado, eles perderam uma casa no Morro do Borel. Agora, tentam entender como o problema persegue a família em outro ponto da cidade. No apartamento em triagem, não há mais móveis, eletrodomésticos. Poucas roupas foram salvas depois da chuva desta noite. Qualquer chuvinha, qualquer relâmpago, qualquer coisa, eu já fico encolhido dentro de casa com a minha mãe pedindo a Deus que passe logo para um dia melhor. Mas esse dia melhor não está chegando.